Acho mal, acho muito mal. As pessoas dizem, ai o João Vendeiro fugiu para Belize. Fugiu nada, ele foi se divertir, foi de férias, fez ele muito banho. Agora as pessoas é que têm inveja, não é? Porque o invejoso é assim, que critica por tudo e por nada, não é? Agora só porque ele foi para um sítio fiche, para um sítio top, as pessoas criticam. Enfim, mas sinceramente, o nosso Joãozinho foi lá com as culpinhas todas. Feitado, não é? Mas o que é que ele fez afinal? Ah, é um desfalque. Desfalque o que é? Foi o dinheiro, não é? Desapareceu. Não desapareceu, mas desapareceu. Isso acontece. Desapareceu no geral, não é? São coisas que acontecem na vida. Eu, por exemplo, há-me atrás de um taparoe aqui em casa, que me desapareceu assim do nada também. Já há cerca de um ano e meio. E não sei dele, não é? E eu até desconfio que foi o meu cunhado que me rolou. A meio de um botar aí a dizer, a espalhar, até pode ter sido. Enfim, as pessoas, enfim.